Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar com você que sofre com a falta de dente ou que usa uma dentadura. Bom, nada contra a dentadura, mas é que hoje a gente tem uma tecnologia que é tão simples, que é tão boa, que é tão segura, que devolve tanta autoestima, que a gente nem consegue mais pensar no paciente estar usando uma dentadura ou faltando um dente. Hoje é possível você extrair um dente, colocar um implante, colocar um dente novo no mesmo dia. O enxerto ósseo é hoje feito com biomateriais, não precisa tirar osso de lugar nenhum, é super simples, é uma tecnologia super avançada, que a gente pode também misturar com o seu próprio sangue, fazendo um bioenxerto e isso traz uma recuperação muito grande. Enfim, são dezenas aí de técnicas e de tecnologias que a gente tem a nosso favor hoje para recuperar a sua mastigação, recuperar a sua autoestima. Então, se você ainda tem medo de dentista, se você ainda não teve coragem de procurar para fazer o seu implante, você está perdendo tempo. Vem aqui na clínica, tenho certeza que a gente vai ter uma conversa muito agradável, vou te explicar aí tudo certinho sobre o teu caso e planejar para que você conquiste o seu sorriso. Te aguardo aqui para uma conversa. Um grande abraço!